pensando, um vigilante, ele foi assassinado com um tiro no rosto, isso aconteceu lá em queimadas, um tiro no rosto, característica de quem quer ser vingado de alguma coisa, será que esse vigilante viu alguma coisa que não devia? Na tela do povo. O crime aconteceu ontem à noite neste local da rua Arquimedes Francisco da Silva, no bairro Cássio Cunha Lima, em queimadas, justamente bem em frente a uma igreja evangélica e bem próximo de uma igreja católica. A vítima foi o vigia de rua Joab Queiroz Santos, que tinha 38 anos de idade. Ele era bastante conhecido na comunidade. Joab foi morto com disparos de arma de grosso calibre no rosto, que ficou completamente desfigurado. Moradores disseram ter ouvido três estampidos e barulho de motocicleta. A vítima também morava no bairro Cássio Cunha Lima. Nada do vigia foi roubado. A polícia militar ainda realizou incursões na tentativa de localizar os criminosos, mas não obteve sucesso. A investigação desse assassinato fica sob a responsabilidade do núcleo de homicídios da 11ª Delegacia Seccional de Queimadas. E qualquer informação diz que 197. Olha, um foragido da justiça foi preso...